Você sabe que a Casa da Sogra sempre está presente nas melhores datas do ano e sempre com os melhores preços pra você e toda a sua família. Quer vestir bem o seu filho? Olha a sessão que incrível pras crianças aqui na Casa da Sogra, especialmente na T9, T3 e também no bairro 2 de Abril. Cristiano, Titi, tá perto dos brinquedos. Pra poder falar pra você, papai, e pra você, mamãe, que esse ano você vai poder presentear com muitos descontos, não é, Titi? Com certeza você vai presentear com muitos descontos e também agradar quem você ama, que é o seu filho aqui na Casa da Sogra. Olha, gente, a novidade de Barbies, toda a coleção da Barbie aqui na Casa da Sogra, preço. Fala pra gente, Titi, cita um aí. Eu vou falar o diferencial esta semana, semana da criança, mas quem ganha o presente é você também, papai, mamãe, vovó, Titi, enfim, a família de Paranaense. Desconto, ou seja, preço de avista parcelado em três vezes aqui na loja. Três vezes no preço de avista você vai poder parcelar, é muita facilidade. Três endereços também da Casa da Sogra, fala aí. T9, esquina T9 Brasil, onde que nós estamos também, T3, T4 e Marechal Rondon 2 de abril. Tudo, tudo em três vezes no preço de avista pra você e pro seu filho, os brinquedos também na Casa da Sogra. Gente, muitas novidades em confecções, brinquedos, enfim. Vem pra Casa da Sogra, você juntamente com toda a sua família, ficar feliz da vida, se vestir e poder brincar sempre com muitos descontos. Casa da Sogra, a nossa casa!